Agora eu queria falar sobre esses discursos mais pró-Ocidente do presidente Volodymyr Zelensky. Como é que você tem avaliado essa postura dele desde o princípio até agora? Você tem visto aí realmente, é o mais indicado para tudo que a gente tem visto, para esse cenário de conflito, a essas alturas do que a gente já tem lá na Ucrânia? Em contrapartida, recuar agora também seria, a gente poderia dizer que seria até pior diante de tantas perdas, diante de tanta destruição que a gente já acompanhou por lá. Como você tem avaliado essa postura de Zelensky? Parece um caminho sem volta, né? Sim, Zelensky tem agido de uma forma pragmática e ao mesmo tempo contraditória. Então ele pede apoio do Ocidente e de certa forma replica um discurso liberal ocidental na tentativa de angariar mais apoio, sobretudo dos Estados Unidos e também dos países europeus contra a Rússia. Mas ao mesmo tempo ele sabe que não existe qualquer tipo de vontade política desses atores de entrar diretamente na guerra. Ninguém gostaria de que essa terceira guerra mundial de fato ocorresse. Porque no limite seria uma guerra nuclear, porque a gente está falando de grandes potências com arsenais muito maiores do que simples arsenais nucleares, desculpa, arsenais militares tradicionais. Então por mais que o Zelensky busque esse apoio, reproduza esse tipo de discurso e também por parte dos países europeus e dos Estados Unidos exista esse apoio discursivo, não há uma certa previsão para que eles de fato entrem na guerra. Agora a questão do Zelensky é também essa vontade de chamar a atenção do sistema internacional, mas é também um discurso que toca muito a população ucraniana. Afinal ele ter, por exemplo, desistido e não combatido o exército russo seria no limite assumir que de fato a Ucrânia não deveria nem existir. Porque esse é o discurso oficial da Rússia, que a Ucrânia na verdade sempre foi parte do território russo, que russos e ucranianos são um único povo e que as fronteiras que dividem esses dois países são artificiais. Então se o Zelensky também não age dessa forma, ele aceita esse tipo de discurso. Então internamente isso levaria à queda desse governo, porque ficou muito claro que os ucranianos não aceitam essa narrativa imposta pelo governo russo. Agora, depois de 97 dias de conflito, a gente percebe também que está cada vez mais difícil voltar atrás. Então ao mesmo tempo que ele declara em um dia que gostaria de restabelecer relações diplomáticas com a Rússia, que essa guerra só acabaria no momento em que essas negociações fossem realizadas de forma diplomática, a gente também percebe no dia seguinte esse retorno desses discursos pró-ocidentais, que no limite são contrários à Rússia. A Rússia agora se estabeleceu, como eu comentei agora há pouco, no grande inimigo do Ocidente. Então por isso que eu comento, é uma posição pragmática, porque ele precisa desse apoio, ele sabe que sozinho, muito provavelmente ele não consegue lutar contra a Rússia, mas é também contraditório, porque ele parece querer conversar e ao mesmo tempo aumenta, por exemplo, as tensões no próprio conflito. Legenda Adriana Zanotto